E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, queridos amigos. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 11 do livro Sexo e Destino. Então, a gente percebe nesse livro como ele vem falando dessas relações humanas e dos relacionamentos afetivos. É muito importante porque ele fala bastante sobre adultério, sobre o respeito dos casais, sobre o respeitar as convivências. E também, né, Berenice, eu acho interessante a questão da chamada tentação. Essas situações que a criatura se vê envolvida e que muitas vezes a própria mídia banaliza. E ele vai trazendo as consequências também dessas questões que podem envolver a vida de qualquer um de nós, né? Exatamente. E pra gente, assim, sempre analisar se nós estamos no caminho certo ou não de tomar uma decisão, é a gente se perguntar, se fosse feito desta forma comigo, eu gostaria? Porque na hora que a gente pensa isso, aí nós vamos lá pro ensinamento de Jesus de fazer ao próximo aquilo que deseja pra si. Isso não quer dizer que as pessoas não vão tomar atitudes, que as pessoas não vão se separar. Inclusive, tem um livro chamado Joana de Angeles Responde, que ali são várias respostas que a Joana dá em diversos livros. E ela, como fala muito de família, de relacionamento, até por experiência própria das reencarnações passadas, então tem um muito interessante que fala assim, se é errado se divorciar, se separar. E aí ela diz que não, mas tem que ter critérios pra você fazer isso, né? O S troca-troca, né? E muitas vezes é essa questão do ficar, né? Aí você fica, gostou, não gostou, jogar fora tudo isso. Então, a responsabilidade que a gente tem nas escolhas, a gente tem que pensar nisso, não é, Berenice? Exatamente, porque o problema não é se separar ou não, mas é como, o que que você gera, né? Ah, toda separação gera realmente um desconforto, gera tristeza pra alguns, mas que faça com consciência, com base, porque também se a gente apenas trocar, aí vamos trocar tantos, que a gente nem vai saber qual é o motivo. Exatamente, exatamente. Isso não é só nem pra o relacionamento afetivo, não, é pra qualquer situação. Eu tenho uma amiga minha que é a filha dela, ela fica em média no emprego de oito meses a um ano. Hum, tem isso, exato. É incrível, e é sempre assim, é alguém que tá perseguindo ela, é a chefe que não gosta dela, é não sei quem que acontece, ela tá sempre sendo vítima de uma situação e o emprego é sempre ruim. Quer dizer, a pessoa não cria porque a André Luiz, numa outra lição, naquele livrinho que tem uma capinha, é a resposta da vida, ele diz que a gente só pode falar de uma experiência depois de amadurecer nela, não é? Como é que eu posso falar assim, ah, mas a Berenice não é uma amiga, não serve. Se eu convivir apenas um ano, em um ano você não conhece alguém, né? Ao longo do tempo que você vê as dores, as contrariedades que é comum em relacionamento, é que você vai ter o aprendizado da experiência. Exato. E a gente vive numa época às vezes descartável em tudo, até no relacionamento entre as pessoas, das amizades, né? É isso aí. Porque, inclusive, outro dia eu escutei uma música do Oswaldo Montenegro, eu não conhecia essa música, é uma música muito antiga, eu é que não conhecia, que se chama A Lista. Hum, ótimo, é isso aí, exatamente. Então, olha, eu recomendo a vocês, entendeu, a escutar essa música, A Lista, de Oswaldo Montenegro. Porque, primeiro que a melodia é uma coisa linda, e ele vem falando assim, para você fazer uma lista das pessoas que você via e que não vê mais. Exato. Dos seus segredos do passado, que hoje não são mais segredos. Porque isso, na verdade, é uma vivência de autoconhecimento muito interessante. E a gente vê como nós descartamos as pessoas. Às vezes você só usa, né? Aí você usa, agora não serve mais, eu pego o outro. E é interessante que a gente até perde a questão do vínculo e a questão até de precisar num outro momento. Porque você descartou. Exatamente. Então, nesse relacionamento que nós estamos vendo, com duas famílias, existe o amor, existe o ódio, existe a mágoa, existe a traição, existe a atração. Veja, existe o enamoramento. É um caldeirão de emoções e de sentimentos que estão acontecendo aqui. E o importante é, quando a gente estudar, que a gente veja as consequências dessas atitudes. Porque, muitas vezes, a atitude, no momento, ela foi baseada pela sensação física, né? Quando a mocinha lá, ela tá com o patrão dela e ela tem um envolvimento amoroso. Então, se imagina, é todas as emoções, todas as sensações físicas dele, um homem mais idoso, com a jovenzinha. E aquela jovenzinha conseguindo acessar um homem tão poderoso. Exato. É até o jogo do poder, né? Em que a criatura se sente muito bem. É interessante que essa questão do poder não é só na camada mais alta, não. A gente, um tempo, lidando com adolescentes, era muito interessante para aquelas meninas serem, assim, as primeiras damas dentro de comunidade, junto com companheiros do crime. Então, elas se sentiam, por quê? Porque estar perto deles, né? Era, primeiro, ter acesso àqueles produtos de beleza, aquelas roupas de marca, né? E também para dizer, no bairro onde está, olha, eu sou de fulano. E uma vez eu conversando com uma, eu sabia que era a situação, eu falei assim, você é sozinha? Aí eu disse, não, nós somos algumas, mas nós somos exclusivas. Então, como se fosse um harem. E elas se sentiam, assim, superiores às outras. Porque as outras têm um relacionamento com pessoas, assim, comuns, né? E elas tinham estado, assim, porque lá na comunidade ninguém tira farinha com a gente, não. E aí a gente ficava pensando e com muito cuidado, falava assim, mas olha só, e o seu coração como é que fica? Você, vocês se têm quando vocês querem? Aí a gente começa a trazer alguma coisa, né? Você tem um companheiro, você tem... E a gente começa a ver valores que, nesse momento, quem usa do outro não vê. Ela só vê a utilização do momento, né? É verdade. Então, aqui nesse capítulo 11, vamos só rememorar aqui um pouquinho. Que toda essa equipe espiritual, essa equipe está na casa da Beatriz. A Beatriz está para desencarnar, ela está doente para desencarnar. E o marido dela, que é um homem de posses, ele tem um caso com uma mocinha, né? Com a Marina. E tem um filho chamado Gilberto. Então, ele tem um caso com a Marina e, ao mesmo tempo, a Marina e o Gilberto também têm um relacionamento. E a Beatriz não está sabendo de nada. E ela, inclusive, a própria Marina, é a enfermeira dela que está cuidando dela. Então, olha o drama, olha a trama e vamos, principalmente, nos fixarmos nas questões espirituais, nas consequências espirituais. Então, o capítulo 11 começa assim. Colaborando nós, na assistência à dona Beatriz, que enlanguecia sempre, tornamos a ver marita no encerramento da tarefa diária. Chegaram novembro com chuvas torrenciais. Naquele dia, depois de algumas horas marcadas de canícula intensa, nuvens gigantescas ocultaram os picos, abreviando o crepúsculo, que se adensava abastecido de água e névoa. Copacabana moilhada, nas horas de movimentação culminante, acentuara a algazarra. Todo o povo que transitava nas ruas parecia disputar a melhor num concurso de pressa, maratona improvisada. Veículos despejavam filas enormes de pessoas, evidentemente sequiosas de tranquilidade doméstica, que vinham do norte e do centro. Carros fofonavam no espelho irrigado do asfalto, pedindo vez. As pessoas, encapuzadas, acotovelavam-se, esperando as conduções que vinham do extremo sul. A filha adotiva de Cláudio alcançou o vasto edifício, arrostando o aguaceiro. De Copacabana ao Flamengo, o trajeto de ônibus, tão logo iniciado, fora rápido, e do coletivo até a casa, o trecho de caminho constara simplesmente de alguns passos. Contudo, mesmo assim, despiu a capa diante do elevador, como quem deixava a piscina. Tudo frio e sombra em torno. Entretanto, mais dolorida que a tarde calidinosa, surgia-lhe a alma atormentada, através dos olhos pisados de cansaço e vigília. Então, vamos ver, né, Berenice, que esse fato foi um dia depois daquele drama todo, né, em que ela viveu com o pai, adotivo, com o Cláudio, em que ela, através do sono físico, ela foi constatar e viu a irmã Marina, né, com o amado, né, com o seu coração. Então, a gente vê, assim, o que é passar uma noite mal dormida com uma situação prazerosa, porque muitas vezes é, né, a pessoa foi a uma festa, ou teve um momento até de prestar uma assistência a um ente querido, né, ou vai no aeroporto, numa rodoviária procurar alguém, aí a pessoa chega à tarde, é uma sensação. A outra coisa é dormir com o aborrecimento, né, a pessoa dormir porque ela vai encontrar um outro aborrecimento e isso no dia seguinte ela vai estar, assim, acabada mesmo, né, e ela estava nesse estado, foi trabalhar e estava voltando pra casa. Mas, assim, a aparência era de extremo desgaste emocional, né. De subida, a vizinha solicitou-lhe a atenção para os adornos leves que carregava numa cesta de arame. A jovem, chamada Si, examinou ligeiramente os papéis pintados para a festiva noite de aniversário, em apartamento próximo, pronunciou automaticamente breves palavras de admiração e em si mesmoou-se, abafada, para somente aliviar-se, de algum modo, ao reconhecer-se no recanto familiar. Ninguém a esperava. Sozinha, estirou-se no leito, procurando recapitular os acontecimentos da véspera, mas o estômago reclamava alimento. Recordou e vazia o dia em absoluto jejum. Levantou-se, consultou os recursos da copa, Entretanto, os pratos que haviam sobejado não lhe acordaram o apetite. Não obstante, a temperatura baixa, a se lhe refletir nas mãos álgidas, sentia excitação, calor. Fatigara-se de pensar. Trazia os nervos tensos. Desejou mate frio. Abriu a geladeira e serviu-se. Parou os olhos pestanejantes no telefone à distância curta. Não se conteve. Discou. Da residência dos torres, porém, uma voz imprecisa informou que Gilberto saíra. Não estava. Ela esmoreceu ainda mais. E aí a gente vê o que é uma ideia fixa, hein, Berenice? É verdade. A criatura não tem sossego, né? E fica só naquele movimento o tempo todo, né? E que angústia e como cansa. Exato. Outro dia eu tive um aborrecimento também. Na verdade, não foi nem aborrecimento. Porque nós sofremos mais por coisas que ainda não aconteceram de fato. Isso, assim mesmo, é. Essa expectativa que a gente cria, né? E aí depois você, mas meu Deus, foi a expectativa que a gente acaba criando e fazendo, né? Nossa, outro dia eu sofri tanto por uma coisa que não aconteceu e que eu acho que nunca vai acontecer. Exato. Mas que aquilo ali, gente, me consome, né? Nossa, te deixa exaurida. Exato. Eu, no caso, como eu tenho a... Eu penso muito, acho que fica muito sensível a minha cabeça. Então, o que que acontece? Eu fico sempre com dor de cabeça. Olha só, né? E aí é o que Micaelos fala no livro Magnetismo Espiritual. É muito interessante. Ele diz que cada um de nós tem um ponto frágil, é o ponto de contato, né? Então, quando há esse desequilíbrio vibratório magnético, é naquele ponto. Então, um é a dor de cabeça, tem outro que é no estômago, tem outro que é na garganta, né? Tem outro que é no pulmão, tem outro que é na parte óssea. E aí essa doença, vamos dizer, se tornar doença, não é uma doença que foi planejada pelo plano espiritual. É a encarnação. É a coisa que a gente produz. Não é, Bery? Que coisa séria, né? É isso aí. E olha, há um desgaste muito grande. E a gente percebe que toda vez que a gente fica nesse estado de infelicidade e que vai se consumindo, se consumindo, no fundo, no fundo, é porque nós perdemos o controle. Isso. Nós queremos controlar ou uma situação, ou alguém, ou um sentimento, ou uma emoção. E como ninguém consegue controlar, aí vem o desespero. Isso, exatamente. E por uma coisa assim, completamente desnecessária. Então, a gente, muitas das vezes, ficamos num sofrimento muito grande, assim, sem importância. Tormento voluntário, né? É, porque veja, no caso, como a Marita vai sofrer. Exato. Como a Marita vai se desgastar, ficar exausta, sabe? Por uma situação que não merece. Exato. Sabe? Ela não tem controle sobre aquilo. Porque, assim, gente, quando a gente colocar na cabeça que eu não tenho controle sobre o outro, né? A nossa dor muito grande é que eu acho que eu posso controlar o outro. É uma ilusão, né? Exatamente, exatamente. Então, arrastou-se, tornando ao quarto, e fechou a janela. Queria desafogar-se no ar fresco. Debruçou-se no parapeito, contemplando a cidade lá embaixo. Sob a chuva, os automóveis figuravam-se animais fugitivos. A moça refletia, refletia. Mirando o casario iluminado, deduziu que milhares de pessoas aí se aglomeravam, suportando, talvez, problemas piores ou semelhantes aos delas. Inquirindo em vão de si mesma o porquê de encontrar-se tão estranhamente agrilhoada a Gilberto, quando centenas de rapazes respiravam no longe, com excelentes predicados para lhe interessarem o coração. Então, olha que interessante, né? A resposta, ela até já tem. Exato. Veja que como tudo está dentro de nós. Até a resposta desse sofrimento, ela refletia. Porque quando ela olha para um outro lugar e vê esse casario que ela está vendo aqui, que tem muita gente, sabe aquelas casas de cômodos? Isso, exato. Que às vezes é uma casa que mora gente pra caramba dentro da casa. É uma confusão danada, sabe? Às vezes é uma república que mora famílias inteiras ali. Então, mesmo assim, ela conseguiu ver que, mesmo ela naquela situação, ela tinha um lar. Ela tinha uma casa. Ela tinha para onde voltar, né? E mesmo ela com aquela sensação do Gilberto, né? Daquele amor não correspondido. Ao mesmo tempo, ela também não correspondia às pessoas que queriam ela. É, mas você vê como é que é engraçado, assim, a gente tem a solução, mas não aceita a solução. Eu ouvi uma senhorinha falando, achei muito engraçado, deve ser a experiência dela, né? Aí você está doente, você vai lá, aí interna você. Aí a enfermeira vem e dá o remédio. Aí na hora que a enfermeira vira, você joga o remédio fora. Eu achei uma experiência muito legal, porque a gente às vezes faz isso nas diferentes questões da vida. Aqui ela já tem uma solução, né? Tem outro rapaz, então deixa isso pra lá e vai pra frente. Mas ela não quer. É verdade. E veja, da mesma forma que ela está querendo e ele não está querendo ela, outros camaradas querem e ela não quer. Ela não quer, exato. E aí a gente lembra o quê? Que só se lembra quem apanha. Quem bate não lembra. Não lembra, não lembra, não lembra não. É incrível. Então nós precisamos saber que nós também fazemos as outras pessoas sofrerem e é por conta disso que nós entramos nessa faixa aí da vibração da lei de ação e reação. Porque as coisas acontecem conosco, porque nós temos vivência naquele pedacinho ali. E aí ela, e aí fala, né? Sentia-se desalentada e insatisfeita. Aspirava a entreter-se, fugir de si mesma. Inutilmente, fez menção de envergar um casaco e descer a rua, a fim de se distrair, apesar do mau tempo. Entretanto, não era apenas a chuva copiosa que lhe frustrava os impulsos. O espírito desejava deslocar-se, o corpo não. Exacerbação e fadiga. Tentou engolfar-se na leitura, reacomodando-se na cama, depois de apanhar uma novela, em que o marcador lhe indicava o lance interrompido, mas lembrou-se de Cláudio. O pai adotivo raramente atrasava e, desde a véspera, não conseguia recordá-lo sem temor. Reergueu-se e preparou-se para o descanso. Precavida, apagou todas as luzes. Quando chegasse, de certo acreditar lá ia distante. Então, ela está tomando aí... Os calções, né? Em relação ao pai, o cuidado todinho, né? Para que não aconteça nada. Trancada agora na sombra, atirou-se à cama, com o abandono de quem larga um fardo importuno e passou a meditar. Realinhavou na memória todas as esperanças e sonhos, provas e inibições da existência curta, deitando lágrimas no linho do travesseiro. Daí, há instantes, escutou os passos do chefe da casa, que se movia de uma peça para a outra. Pela sutileza do andar, percebeu quando Cláudio veio, muito de leve, espreitar-lhe o aposento. Experimentou a maçaneta, mas não insistiu. Ela e Marina guardavam o hábito da vedação ao se ausentarem à noite. Ouviu o barulho inconfundível da garrafa em atividade, e logo após, assinalou-lhe o regresso à rua, ao mesmo tempo que ele notava o nervosismo pela maneira violenta de fechar a porta ao sair. Aliviada, fez-se menos inquieta. Então, ela está passando realmente por uma situação de muito desconforto na casa. Isso, delicadíssima. Muito delicado. Onde, imagina, sabendo de uma hora para a outra que toda aquela família, que toda aquela situação, ela não existe na legalidade. e como as pessoas mudam. Porque até então, as pessoas tinham uma postura com ela. Ou seja, a impressão que dá é que o laço de afeto não foi construído ao longo do tempo. Com solidez, não havia solidez nisso. E a gente vê essa mesma questão em famílias que não tem essa problemática de ter um filho adotivo, mas tem essa realidade de não estar consolidado o laço afetivo. Então, quantas famílias não existe o menor laço de afetividade, mas tem a legitimidade da filiação. Mas a pessoa passa. Exato. A gente até fala assim, é pelo papel, né? Por isso que o pessoal falava, né? Eu vi colando vovó, que já era idosa de uma outra geração e tudo, mas ela tinha uma expressão assim, amigado com fé, casado é. Ela falava isso. Por quê? Ela vem de uma geração em que as criaturas eram muito preconceituosas, né? Em que o casamento era na igreja, tudo isso. E aí, muitas pessoas, às vezes, faziam reuniões, festas. Doutor, eu não vou chamar, queria chamar fulano, mas fulano é amigado, era a expressão que falava. E a vovó convidava, né? Quando tinha alguma reunião, o almoço, convidava. Ué, mas Luísa, Luizinha vai convidar fulano, que se não é amigado com fé, casado é, olha só. Já, fulano já estava com ciclão há tanto tempo, mas era a família que foi feita. Olha que são pessoas, ela fala, são pessoas honradas, é um bom chave de família, está tudo certinho. Então, ela não era espírita, mas diante de Deus, Deus já casou. Então, porque há um laço de afetividade, né? E às vezes a pessoa fica. Quantos casais, não é, Berenice, que a gente vê? Que eles ficam juntos só para não perder algumas coisas materiais. Né? Ou coisas materiais, não é só dinheiro, não. É o que vão dizer, como é que vai ficar a situação. E não há o que é principal numa família, que é o afeto, né? Exatamente. E mesmo a pessoa que tem aí, legalmente, faça parte de uma família, mas não se sente emocionalmente, né? Afetivamente na família, isso vai passar. Porque também nós estamos dentro de uma lei de ação e reação. E nem sempre nós estamos na família que nós desejaríamos. Mesmo porque, quando isso acontece, é porque nós não fizemos por acontecer. Nós ainda não temos o mérito de estar entre os nossos queridos. Mas que a gente aprenda para dar valor. A gente aprenda a desejar ter uma família, assim, bacana. Mas, para ter uma família bacana, a gente tem que dar muito valor à que a gente já tem agora. É construir, né? Exatamente. Construir uma família, né? E assim, e com as peculiaridades de cada um, né? A gente está vendo aqui que a Marita conhecia bem até a forma de abrir a porta, né? A forma de sair. Ela sabia que havia uma rotina. Mas, às vezes, a gente acha, né? A gente acha respeitar o outro é não interromper a rotina do outro. E aí, a gente observa o seguinte, né? Quantas vezes falta conversa? Quantas vezes falta, assim, uma compreensão, uma exposição de motivos? Então, que a gente, no dia de hoje, possa pensar na família que Deus nos deu, né? E o que eu estou fazendo da família? O que eu estou fazendo de mim mesmo? Quais são os meus propósitos? E como espírito imortal, por que é que eu faço parte desse grupo, né? Qual é o meu papel dentro desse grupo? Por que certas coisas me incomodam tanto? E o que é que eu estou fazendo para melhorar esse incômodo? Que a gente possa pensar bem nisso no nosso dia de hoje. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.